O mar estará agitado, o barco a balançar Chorando pede socorro, ninguém vem te ajudar Todas as portas fecharam, mas Deus estará te ver A multidão te esqueceu, mas Deus está com você A multidão te esqueceu, mas Deus está com você Você é vazio, guiado, escolhido pelo Criador Tua vitória já foi decretada pelas mãos do Senhor Aguenta firme, não pare, não desista, não largue a cruz Tua vitória já foi decretada pelas mãos de Jesus Não pare e olhe pra frente Deus está guiando os teus passos Quebrando todas as correntes Desmanchando os embaraços Ele é teu porto seguro Consolo na aflição Ele cuidar de você Ele cuidar de você Aquieta o teu coração Não pare e olhe pra frente Deus está guiando os teus passos Quebrando todas as correntes Desmanchando os embaraços Ele é teu porto seguro Consolo na aflição Ele cuidar de você Aquieta o teu coração Nunca pare de sonhar No amanhecer tua vitória Virá um novo horizonte Em tua frente Em tua frente Ai, oh A tua vitória Deus já decretou Não pare e olhe pra frente Deus está guiando os teus passos Quebrando todas as correntes Desdes desmanchando os embaraços Ele é teu porto seguro Consolo na aflição Ele cuidar de você Aquieta o teu coração Ele cuidar de você Ele cuidar de você Aquieta o teu coração Ele cuidar de você Aquieta o teu coração Ele cuidar de você É teu porto seguro Obrigado.